Depois de dois meses de portas fechadas no período da noite, a Delegacia de Polícia de Balneira Arroio do Silva volta a atender em sistema de plantão. A iniciativa é um esforço principalmente dos servidores da segurança pública aqui do município e também do delegado de polícia, que promovem uma verdadeira ginástica para mesmo com baixo efetivo atender com qualidade a população. Até reativamos o serviço de plantão hoje, até para evitar prejuízo para a própria comunidade do Arroio do Silva, acontece que não sabemos ainda, de fato, até quando isso vai continuar. Até porque o serviço está sendo reativado na data de hoje. Estamos deslocando policiais de outros setores, o efetivo nosso já é pequeno. Existem policiais já dobrando o serviço e se desdobrando nas funções também para poder exercer o plantão. Qualquer férias ou afastamento de policial, isso já derruba pouca estrutura que nós temos. Então, estamos mantendo, reativando o serviço hoje, não sei até quando. Ainda há necessidade do retorno, da vinda de mais policiais aqui no município. Seria interessante até que agora o poder público e a própria população cobrasse dos nossos governantes essa vinda de policiais para cá. Isso é uma obrigação do Estado. E acho que já está passando a hora das pessoas acordarem e das coisas começarem a acontecer de fato. O trabalho vem sendo feito. As prisões são feitas em quantidade considerável. O trabalho de investigação vem sendo feito, mas sob pena de desgaste dos nossos policiais. A ideia é que agora o serviço continue sendo bem emprestado, mas que o Estado dê a contrapartida, que é nos fornecendo estrutura para isso. Agora, delegado, o volume de trabalho aqui da delegacia é quase equiparada ao volume de trabalho de um município semelhante a Sombrio, por exemplo, em que a população é bem maior do que a população aqui desse município litorâneo. Pelos dados estatísticos da Delegacia Geral da Polícia Civil, a nossa delegacia, Arroia do Silva, ela possui a mesma quantidade de procedimentos do primeiro DP em Araranguá e da Delegacia de Sombrio, da Delegacia de Polícia da Comarca de Sombrio. Acontece que o Arroia do Silva tem 9 mil habitantes e o Sombrio tem 30 mil. Se formos comparar proporcionalmente, nós temos três vezes menos população e três vezes mais serviço. E essa estrutura não está adequada à quantidade de serviços que nós temos. Uma Delegacia de Polícia de Município, que é a nossa, ela tem um efetivo de cerca de 40% do que o efetivo de uma comarca. Se eu tenho 30 policiais em uma Delegacia de Comarca, eu vou ter 7, 6 em uma Delegacia de Município. Então, isso para exercer o mesmo trabalho, para tocar a mesma quantidade de procedimentos. Então, as prisões aqui, eu brinco que são feitas em grande quantidade aqui na rua e devido à qualidade dos nossos policiais. A dedicação dos nossos policiais, o comprometimento dos nossos policiais. Se não fosse isso, a situação estaria bem pior.